É hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e esse é mais um podcast com a intenção de fazer você pensar, levar você para uma reflexão um bocadinho mais profundo e quem sabe provocar aí dentro uma transformação. O tema de hoje é Paris ou na esquina de sua casa? Essa pergunta eu faço já há algum tempo para algumas pessoas, claro que de uma forma mais elaborada, quando as pessoas estão um pouco perdidas em relação ao que elas realmente querem fazer. Você quer ir para Paris ou para a esquina da sua casa? Esse título é para chamar sua atenção, recentemente eu falei sobre ter metas claras e foi um dos podcasts que eu mais recebi mensagens. Se eu não me engano, não sei se foi um dos mais, eu acho que Relações Tóxicas foi mais de 200, essa deu mais de 100, de pessoas que falavam muito sobre o UAU, que interessante ter clareza sobre aquilo que nós queremos. Eu tenho pegado muito firme, independente da queixa que os meus clientes têm trazido, independente do tipo de aluno que eu tenho numa formação, eu tenho pegado muito firme sobre o que você quer, mesmo que seja a curto prazo. Como é que você quer viver o seu dia a dia? Como é que você quer viver de propósito? Eu já contei essa história o ano passado e vou contar de novo aqui. Eu lembro de estar com um amigo meu, Miguel Coco, um grande amigo, escritor, palestrante, o homem da influência. E a gente estava almoçando num restaurante, que era um restaurante que a avó dele, os avós dele iam muito. Lembro disso porque ele conta essa história. E nesse dia, eu estava dizendo pra ele, há alguns anos atrás, eu acho que mais de um ano atrás, que eu queria viver de ser escritor, eu queria só escrever. Hoje eu divido a minha profissão entre atendimento clínico, online, formações e também escrita, mas a escrita não é o principal. Mas eu já escrevo todos os dias. E ele, naquele dia, eu escrevi, acho que mensalmente, olha lá. E ele falou pra mim, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é viver sendo escritor? Eu disse, eu não sei, como é que você imagina? E eu falei pra ele, eu me imagino me escrevendo nos cafés, não existia pandemia, né? Escrevendo na rua, escrevendo na praia, não sei como eu faria com a bateria, mas escrevendo no comboio, indo de Lisboa pro Porto, porque eu atendia na época no Porto, no avião, indo pra Madeira, que a minha principal clínica sempre foi na ilha. E aí eu fui falando pra ele as coisas que eu imaginava, e ele disse, e quando você vai experimentar isso por um dia, por semana? E eu, como assim? Eu não tenho agenda. Você nunca vai ser um escritor. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer todos os dias. E eu parei pra analisar, e naquela semana, na mesma semana que o Miguel me disse isso, eu resolvi ter uma tarde de escritor. Foi confuso, foi estranho, foi mesmo em Lisboa mesmo, eu tinha um escritório no meu apartamento, saí da clínica mais cedo, tinha uma clínica no Saldanha, fui pra casa, liguei meu computador, silêncio absoluto, acendi um incenso, comecei a escrever barulho das crianças, e eu, puxa, eu tenho que me distrair, resolvi colocar uma música, enfim. O resumo disso é, eu todos os dias escolho um jazz, ou uma música clássica, mas muito mais jazz. Sei como eu gosto da mesa arrumada, o computador limpo, pra eu estar tranquilo, pra eu sentar e escrever a posição, a música, a altura, eu já vivo algumas horas do meu dia escrevendo. Neste momento, eu tô escrevendo um livro, quase no final, chamado Na Poltrona, que é um livro que conta um pouco das experiências terapêuticas que eu tenho no meu consultório, tanto presencial quanto online, e também dou muitas dicas de como as pessoas podem trabalhar algumas feridas emocionais. E faço isso diariamente. Se você me acompanha há muito tempo, sabe que segunda, quarta e sexta, eu gravo esse podcast, mas terças e quintas, eu escrevo um artigo que vai pras redes sociais e pro meu blog. Ou seja, eu estou escrevendo. Então, diariamente, eu escrevo. Ou eu tô escrevendo livro, ou eu tô escrevendo artigos, ou eu tô escrevendo conteúdo que vai pros meus alunos. Então, eu estou em constante ritmo, fazendo exatamente aquilo que eu gostaria de fazer pra sempre. Então, eu defini se eu quero estar em Paris ou na esquina da minha casa. Quando eu falo de definir, de ter metas claras, muitas pessoas conseguem enxergar só o ponto B, aquele estado desejado. Por exemplo, quero estar em Paris. Ok. E o que você vai fazer todos os dias pra estar lá? Como você quer se posicionar diante da vida todos os dias em relação àquilo que você quer? Peço que você redobre a sua atenção aqui se você quer chegar em algum lugar. Redobra. Agora. Porque é extremamente importante você olhar pra onde você quer chegar, mas olhar pro seu dia a dia. eu ouço muita gente do desenvolvimento pessoal e não estou criticando trazendo coisas grandiosas, entende? Tipo, imagine onde você vai estar aqui 10 anos, eu tenho esse plano pra 2030. Imagine o que vai acontecer, imagine como vai ser, imagine qual é o seu sentimento em relação àquilo, mas a minha pergunta é e como você está lidando com as decisões do dia a dia? Quer ir pra Paris ou pra esquina da sua casa? Como você se posiciona no dia a dia em relação a essas escolhas? E pode ser das mais simples, eu acabei de comer um prato de banana picadinha com mamão, aveia, whey e iogurte natural. Essa opção, que talvez antes seriam dois pães com muita manteiga, fiambre e queijo, foi substituída, porque eu tenho uma nutricionista, é claro que me acompanha, por algo diferente. Então eu sei exatamente onde eu quero ir, mas eu sei que neste caminho pra alcançar, eu preciso que a minha mente me acompanhe, eu preciso que o meu corpo me acompanhe, eu preciso que a minha postura de um ponto ao outro seja realmente impecável pra eu conseguir suportar esse caminho até conquistar aquilo que eu quero. E vamos deixar de tretas, nós estamos sempre criando outros objetivos, estamos sempre vencendo um e querendo outro, estamos sempre atingindo um objetivo e querendo um próximo, estamos quase chegando no objetivo e já aumentamos ele, quantas imensas vezes eu tive objetivos onde quando eu estava chegando em 2018 mesmo, quase chegando no final do objetivo eu pensei, calma, não é isso, agora o negócio cresceu, então eu quero mais, aí eu aumentei mais um ano o meu objetivo e assim continua, como nós temos ajustes, a pandemia veio, nós estávamos na Espanha, ajustamos a nossa vida, voltamos pra Portugal, não dava mais pra ficar indo pra todos os lados como nós fazíamos e nos ajustamos dentro de casa, num escritório em casa, e é assim que funciona, à medida que você vai pensando, à medida que você vai calculando, à medida que você vai equalizando, está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? É muito importante constantemente você fazer essa pergunta pra você, eu quero ir pra Paris ou pra esquina da minha casa? É óbvio que Paris significa qualquer coisa grande e a esquina da minha casa é qualquer coisa que eu posso fazer agora. É onde você quer viver todos os dias? Na beira da praia, como eu vivo, olhando pro mar de manhã, tomo um pequeno almoço numa super mesa olhando pra praia? Ou você quer estar num lugar que nem tem janelas? Você quer sentar numa poltrona de 500 euros ou numa cadeira com a perna quebrada? Isso aqui é um exemplo só que eu estou dando, né? No final das suas férias, você quer realmente ir a férias ou as suas férias vai continuar sendo na frente da Netflix? Decisões diárias, diariamente eu decido a roupa que eu vou usar, o que eu vou fazer, mas as decisões, quando elas são mais assertivas, quando você se habitua a tomar decisões e principalmente diria isso, principalmente quando você percebe que uma decisão está conectada com a outra, as suas decisões começam a ser quase que automáticas, decisões que te levam a fazer coisas boas. Eu vou dar um exemplo, eu estou numa vibe de treinar e de alimentação, eu e minha esposa. muitas coisas que a gente faz é a pé. É a pé. Tem um lugar que eu tenho resolvido algumas coisas que são 20 minutos daqui, eu falo, vou lá, fui e voltei. Puxa, esqueci de resolver uma coisa, eu vou de novo. Porque essa decisão de ir e vir me faz caminhar. Está fazendo o que? Nada. Vamos dar um pulo na praia? Vamos. Mais 10, 15 minutos indo e voltando. A praia é na frente, Andar ali no calçadão. Essa diferença de escolhas, elas só acontecem da maneira certa, na minha opinião, quando você olha e você tem essa visão mais abrangente se você quer ir pra Paris ou na esquina da sua casa. E já vou logo adiantar pra aquelas pessoas críticas e chatas pra caralho que vem com esse papo de ah, mas não tem nada contra eu ir na esquina da minha casa. Ou seja, não tem nada contra eu ter um objetivo muito pequenininho que realmente não tem. só não enche o saco depois de que a vida não acontece pra você. Se você quer viver um dia de cada vez do tipo eu vivo um dia de cada vez mas dentro de um plano maior mas se você quer viver um dia de cada vez tipo confio no destino e vamos ver o que ele me reserva não se queixe depois dos resultados que resultado todo mundo tem. Alguns tem medianos outros tem extraordinários outros tem resultados negativos ou outros nem sabem nem observam que tem resultados porque infelizmente eles não tem a capacidade de olhar pro dia a dia e pras ações que tem. Espero que você tenha de alguma forma gostado desse podcast espero que ele possa somar e que você decida ir pra Paris e que o seu Paris seja os seus melhores objetivos só sonhar não vai fazer você alcançar você tem que planejar você tem que colocar em prática você tem que seguir um plano porque ou você constrói a sua estratégia ou com certeza você vai estar inserido na estratégia de alguém comenta pra mim se você gostou desse podcast se fez alguma diferença pra você e nos encontramos no próximo no próximo no próximo Legenda por Sônia Ruberti